Minha relação de amor com o Ribeirão Shopping começou há 26 anos quando fui contratada para trabalhar com promoções no departamento de marketing. Meu primeiro evento foi organizar seu quinto aniversário e nós contratamos a Orquestra Sinfônica de Ribeirão, garantia de sucesso, claro. Peguei gosto pelo meu trabalho e aprendi muito no Ribeirão Shopping. Nesta época ele tinha apenas umas 100 lojas e uma praça de alimentação. Comecei a fazer a Semana da Mulher no Ribeirão Shopping e mesmo depois de ter saído daqui para cuidar da minha vida profissional, eu continuei realizando esse evento. Fiz esse evento por 5 anos. Trabalhei com pessoas incríveis, maravilhosas e tenho saudade, mas muita saudade daqueles que alçaram voos para outros lugares e daqueles que voaram para sempre. No próximo dia 5 ele completa 30 anos. Uma idade charmosa, né? E é assim que ele está. Lindo, grande, com várias lojas e âncoras de grifes, muitas praças de alimentação e salas de cinema. Um shopping surpreendente. Parabenizo diretoria e funcionários e cumprimento os lojistas na pessoa do tio da Popcorn. E vou contar um segredo. Nesses 26 anos de parceria com o Ribeirão Shopping, eu nunca paguei um saquinho de pipoca. O tio chega e fala, toma dona Neuza, está quentinha e é daite. O Ribeirão Shopping quer comemorar com você esses 30 anos de sucesso. Ao completar 30 anos, o Ribeirão Shopping preparou uma comemoração especial como presente aos ribeirão pretanos. O Antônio Carlos Jobim do Violão à Orquestra. Espetáculo que reunirá a Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto e Paulo Jobim, filho do mestre da Bossa Nova. Os convites serão distribuídos gratuitamente e limitados a duas unidades por CPF. Eles devem ser retirados antecipadamente e estarão disponíveis apenas na bilheteria do teatro ou no balcão da Fundação Teatro Pedro II do Ribeirão Shopping a partir do dia 26. Dia 5 de maio, quinta-feira, às 21 horas, Teatro Pedro II. Informações 40034134. Parabéns, Ribeirão Shopping.